Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica importante para vocês que está iniciando na forma do drywall ou até mesmo para você que é um profissional e está precisando de uma ferramenta a mais, uma parafusadeira do drywall, eu vou te indicar hoje a parafusadeira da Enrio. A Enrio é essa empresa com essas ferramentas muito boas, ela nos enviou algumas ferramentas, entre elas está aqui essa parafusadeira, o modelo dela é esse aqui gente, é o TC.DY500E. Essa parafusadeira é muito boa para quem trabalha com drywall, claro, como eu falei, a Enrio, para quem não conhece, é parceira do canal gente, é uma empresa que é alemã, mas porém já está no Brasil já desde 2010 e essas ferramentas são fabricadas no Brasil com tecnologia brasileira, então vale a pena vocês que não conhecem, conhecer, é uma ferramenta muito boa mesmo, não estaria mostrando para vocês, infelizmente eu não tenho nada de drywall que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou fazer aqui uma demonstraçãozinha e para vocês estarem vendo como funciona. A Enrio é do grupo, as partes do mesmo grupo, a Ancora, a Ancora é essa empresa que, a maior empresa de fixação que tem hoje no mercado, e a Ancora mandou algumas brocas e bits para gente aqui, brocas, brocas assim, brocas mais finas, e os bits para usar parafusadeira, no caso aqui esse bit esse regulador, tem esse bit comum, eu vou estar mostrando uma demonstraçãozinha para vocês, como vocês viram, como é que é lá. Como eu não tenho nada de drywall, como eu falei, vou colocar aqui essa peça de compensada aqui para vocês verem, né. Vou utilizar esse aqui para o bit comum mesmo, né. E o legal dela é que você pode limitar aqui também, esse aqui, ó, girando aqui, ele vai virar um limitador aqui, para você não estourar a placa, né, do cartão, né, drywall, né. Possível para o normal, senão você pode limitar. E aí eu vou colocar aqui um parafuso de drywall. É uma facilidade que ela fura, né. Aí eu vou só tirar para vocês. É uma facilidade. Vou utilizar agora o limitadorzinho aqui. Então, pessoal, o vídeo de hoje é basicamente isso aqui. Lembrando que vou deixar o link da Herm e da Anka na descrição desse vídeo. E para mais informações, espero que vocês, que procuram uma ferramenta, vá lá e confiram a ferramenta de custo-benefício muito bom. E o vídeo de hoje vai ficando pelo aqui. E eu espero no próximo vídeo.